Gente, não sei se dá pra vocês verem O carro que matou a mãe vai ali No terreno de pedinho Vai atravessando o terreno de pedinho Passando o terreno de pai aqui E vai lá, sem camisa Não sei se dá pra vocês verem Deixa eu ver aqui Sem camisa Ele vai no assunto de pedinho Sai o terreno de pedinho, justinho Ele vai acerando ali Eu não sei pra onde ele vai Você vai pegando ali o assentamento Aqui pra abandonar o lameiro Lá vai ele Lá vai ele Lá vai ele